Oi, ser-humaninhas e oi, ser-humaninhos, bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Kai, e sim, meus amores, já começa mais um vídeo aqui pro canal. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um faxinando... Esse local aqui, que eu não sei nem se eu posso chamar isso de quarto, de tão bagunçado que isso tá. Dizem que nosso quarto, nossa casa, enfim, reflete quem a gente é, de como a nossa vida anda. Ai, gente, pelo visto, minha vida anda muito bagunçada, porque isso aqui tá... Ué, gente, faz conta que eu não arrumo esse quarto. Então assim, gente, tá horrível, triste de bagunçada, e eu vou mostrar já já pra vocês. Aí hoje eu vim arrumar aqui com vocês, só com a cara mesmo, porque a coragem ficou lá na minha cama. Mas enfim, meus amores, eu espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo. E se gostar, já sabe o que tem que fazer, né? Deixa o dedinho aí no like, tá? Capricha no like pra eu saber que vocês estão gostando desse tipo de vídeo e eu trazer mais. E é isso, não se esquece de se inscrever no canal, se você é novo ou nova, vem fazer parte dessa família que só tá crescendo cada vez mais. Me segue no Instagram, que é arroba serumaninha2, o link tá aqui na descrição do vídeo, tá? Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Se isso aqui pode ser considerado como um quarto, eu posso ser facilmente considerada como um unicórnio, né, gente? O chifre eu já tenho. Olha isso, meus amores. Gente, juro que tava pior, tá? Acho que foi porque eu tirei uns lixinhos há uns dias atrás, mas isso aqui tava pior, literalmente. Como vocês já viram, né, meu quarto é muito pequenininho, ó. Aqui é uma cama de solteiro e a penteadeira não tem guarda-roupa, porque o meu guarda-roupa tá no outro quarto, onde o meu irmão tava. Aí ele colocou as roupas dele lá e eu peguei essa cadeira e joguei minhas roupas aqui. Mas aí ele saiu de casa, né, aí eu vou voltar com as minhas roupas pro meu guarda-roupa, mas eu não vou trazer meu guarda-roupa pra esse quarto, porque fica muito prensado. Aí eu vou deixar a guarda-roupa no outro quarto mesmo. Aí olha isso. E eu estou aqui, meus amores, ó. O lookinho hoje. Ignorem, tá? Que eu já tô agredindo a moda real. Hoje precisa mesmo é de fé, gente. Fé pra arrumar isso, porque olha a penteadeira, né? Penteadeira, meu Deus. Faz anos que não vê uma limpeza. Olha isso. Aqui embaixo nem se fala, né? Quando vocês verem, eu de boné, senão o meu cabelo também não anda muito legal, não. Gente, já peguei aqui a vassoura. Gente, eu não sei por onde começa. Acho que a primeira parte é sentar e chorar, né? Vale a minha Nossa Senhora. Gente, já sei. Vou começar tirando a roupa que tá aqui na cadeira, pra levar lá pro outro quarto. E no final de tudo aqui eu arrumo as roupas dentro do guarda-roupa. Essa é só a primeira parte. Prontinho, gente, ó. Já tirei as roupas que estavam aqui na cadeira. Tô tremendo, né? Que ó. E agora eu vou começar vasculhando aqui. Gente, pelo amor de Deus. Já faz anos, anos, desde que eu vim pra esse quarto que essa porta é assim, ó. É, gente. Não pinto, não faço nada. Me deem ideias. Ideias. Me deem ideias do que eu posso estar fazendo aqui nessa porta. Sinal que eu era uma pessoa muito apaixonada. Aqui tem nome de... De pessoas que eu era apaixonada. Mentira, é só de uma pessoa. Gente, ó. O cara apaixonada é realmente de lascar. Eu vou vasculhar agora, gente. Vou começar vasculhando aqui o teto, né? O PVC. Gente, eu espero que esse PVC não esteja sujo. Porque eu não estou nem afim de limpar. Mas eu vou começar vasculhando aqui, né? Limpando primeiro em cima. Pra depois vir aqui pra parte de baixo. E vir pra penteadeira. Que é o terror. E vir pra penteadeira. Gente, vasculhei aqui, ó. Tinha algumas teias de aranha. Eu tirei. E é assim mesmo, tá? Podre desse jeito. Porque eu inventei de colar aquelas fitas de LED. Que pisca. Aí, enfim. Não queria colar. Taquei cola e ficou todo assim, ó. Derrengado. Esse meu quarto precisa de uma reforma. E logo, logo vem aí, viu meus amores? Aí, como vocês viram, né? Limpei aqui. E também limpei aqui embaixo. Ó, tirei metade do lixo, tá? Ficou só as sandálias. E olha, gente. Como tá podre. Aí agora eu vou vir pra penteadeira. Que é literalmente o terror, gente. Olha que tanta bagunça. Vou começar tirando os lixos também de cima. Pra depois começar limpando. Olha só, ser humaninho. Eu limpei, gente, a bancada da penteadeira. Odeio limpar, gente. Porque quanto mais eu limpo, mais coisa aparece. Aí eu tirei, na verdade, né? As coisas que estavam aqui em cima. E tirei o lixo também. Inclusive, não foi pouco. Olha isso, gente. E aja cabelo, né? Daqui a pouco eu tô careca. Aí, eu não limpei. Vocês podem ver que tá sujo, ó. Porque eu vou pegar as maquiagens e vou colocar aqui em cima. Pra poder limpar a gaveta. Então, ia sujar de qualquer jeito. Então, eu nem limpei, né? Só tirei o lixo. Agora eu vou começar, gente. A limpar essas gavetas, que é o terror real. E olha só a bagunça que tá aqui, a cama. Joguei tudo em cima da cama. Pra depois eu ir organizando. Aí, partiu agora, gente. Voltar pra penteadeira. Quando eu digo que qualquer dia desses eu fico careca, não é brincadeira. Gente, olha o tanto de cabelo que tem aqui. Sério. Olha isso. Misericórdia. Uma gaveta concluída com sucesso. Olha só. Bem organizadinha e tudo limpinho. Acho que a câmera tá suja. Olha só. Tudo limpinho e organizadinho. Aí, agora, gente. Eu vou organizar essas outras duas gavetas, tá? Essa aqui fica as paletas. E essa daqui fica coisas aleatórias. Como hidratantes, batons. Enfim. Eu vou organizar essas duas gavetas aqui. E já já volto pra vocês, tá? Meus amores. É luta, viu? É luta. Já finalizei aqui, seres. Olha só como ficou. Aqui, como eu disse, fica todas as minhas paletas, né? Já limpei e organizei tudo direitinho. Nessa outra aqui, gente, fica coisa aleatória. Fica faixa, pincel, brincos, hidratantes. Enfim. Aí, tá tudo arrumadinho. Agora, eu vou limpar aqui a bancada, né? O espelho e essa área aqui das lâmpadas. Olha só, gente. Finalmente, rapaz, reinando nessa penteadeira. Tudo organizadinho, ó. As gavetas limpinhas e organizada. O espelho, gente, o sacrifício que foi pra limpá-lo. Usei três tipos de tecido diferentes pra ver se conseguia deixar ele limpo. Mas ainda ficou manchado por ali. Mas, enfim. O que vale é o que importa. Olha mesmo onde tá, gente. Nas minhas bolsas. Inclusive, gente, eu vou começar a organizar minhas bolsas ali, ó, naquelas prateleiras. Não são muitas bolsas porque eu vendi as que eu tinha no meu bazar, mas, enfim. Já estou retirando, gente, as bolsas que estão aqui na prateleira pra limpar e começar a organizar do meu jeitinho, né? Aí, gente, depois que eu terminar de organizar aqui, eu mostro pra vocês como ficou. E logo em seguida já vou tirando, ó, as coisas que estão ali em cima da cama, como essas caixas que são do guarda-roupa, né? E jogando os lixos. Então, é isso, gente. Vou organizar aqui e já já volto. Olha só, gente. Já organizei aqui minhas bolsas, ó. Ficaram assim. Olha só, gente. Aquelas miniaturas ali em formato de bolsa. Aí agora, meus amores. Ai, gente, faz hora já que eu tô aqui, viu? Já levantei a cama, ó. E vou começar a varrer aqui o chão. Olha como tá podre. Varrer e passar pano. Aí depois vou finalizar organizando a cama. Vem, gente. Eu nem acredito que terminei. Ai, gente, eu tô literalmente morta. Gente, que faxina, meus amores, que faxina. Como vocês viram aí, né, varrei, passei pano e organizei também tudo aqui, né, coloquei a cama no lugar. E agora eu vou mostrar pra vocês o resultado final de como ficou o meu quarto. Agora sim, meus amores, a gente pode chamar isso de quarto. Olha só, gente, tudo arrumadinho e organizado, ó. Agora sim, um quarto decente, né? Ai, gente. Missão dada, missão cumprida. Então foi isso, ser humaninhos. O que vocês acharam, hein? E aí? Agora sim pode ser chamado de quarto. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, capricha o dedo no like, tá? E lembrando que vídeo novo no canal, dia de quarta e sexta, a partir das 18 horas. Então já ativa o sininho e já fica ligado. Porque o YouTube, como sempre, não entrega todos os vídeos. Então já fica ligado que toda quarta e sexta é dia de vídeo novo aqui no canal. Então é isso, moris. Não esquece de me seguir no Instagram, que é arroba a ser humaninha 2. Um beijão, até o próximo vídeo. Tchau.